Homem em um carro arrasta churrasqueira sem perceber por alguns metros em Kixaramobim. Nas primeiras horas desta quinta-feira a dez, por volta das doze horas e cinquenta minutos, aconteceu um caso inusitado na rua Castelo Branco, no bairro Monteiro de Moraes, em Kixaramobim. Onde um homem ao sair de um estabelecimento onde o mesmo estava, entrou no seu carro e sem prestar atenção arrastou uma churrasqueira por alguns metros do local onde estava. O condutor do veículo só percebeu o ocorrido quando um motoqueiro encostou ao lado do seu veículo e avisou o condutor do carro. Tudo foi registrado por câmera de um estabelecimento que fica próximo ao local. É possível ver nas imagens que um rapaz que passava na hora do ocorrido chega a se assustar com o veículo vindo em sua direção. Após o sinistro, a churrasqueira foi devolvido ao proprietário de uma lanchonete que também fornece almoço. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação, compartilhe e deixe o seu like. E receba todos os nossos vídeos em primeira mão. Veja mais uma vez as imagens do site Kixaramobim News. Kixaramobim News, onde as notícias chegam em tempo real.